Oração Você entrou na minha vida sem ti, eu não sei viver Eu só pensei em você me perdoar, meu bebê, meu bebê O que fizeste comigo não dá pra te perdoar Sei que vou viver sofrendo, mas um dia vai passar Brincasse com meu sentimento, magoasse o meu coração Falasse de amor pra mim, mas isso tudo era ilusão Brincasse com meu sentimento, magoasse o meu coração Falasse de amor pra mim, mas isso tudo era ilusão Emizia Jato Viviane Souza Oração acelera quando eu te vejo Eu só pensei em você, eu só quero os teus beijos Do jeito, você entrou na minha vida sem ti, eu não sei viver Eu só pensei em você me perdoar, meu bebê, meu bebê O que fizeste comigo não dá pra te perdoar Sei que vou viver sofrendo, mas um dia vai passar Brincasse com meu coração Brincasse com meu sentimento, magoasse o meu coração Meu coração Falasse de amor pra mim, mas isso tudo era ilusão Brincasse com meu coração